Bom, agora meu papo é com vocês, roceiros, Fabi, Pétala e Vini. A partir deste momento, a votação que define quem fica e quem vai embora, está aberta no r7.com. Antes da enquete Fashion Bubbles, é super rápido aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização realizada, 12 horas 51 minutos, quinta-feira 27 de outubro, apenas para efeito de comparações. Aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo, a Fazenda 14, quem você quer que fique no reality, Sexta Roça, é um total de 2.100 votos. A primeira classificada, Bárbara, 72%, segunda, Pétala, 17%, terceiro, Vini, 11%. Atualização, enquete Fashion Bubbles. Quem deve ficar na Fazenda 14, Sexta Roça. Uma atualização realizada, 13 horas, quinta-feira, 27 de outubro. Os roceiros, Bárbara, Pétala, Vini. Enquete com... 104.473 votos. O primeiro classificado, Vini Buttle, 56,34%. Segunda, Bárbara Borges, 28,88%. Terceira, Pétala Barreiros, 14,77%. Zero.473 votos.